Olá meus amigos, Luiz Felício mais uma vez de volta aqui no canal Telamix para nós conversarmos a respeito de filmes de terror De contas eu sei que o pessoal curte muito esse tema e um título específico chamado Olhos Famintos Que eu já trouxe alguns reviews aqui, fiz um mês passado um review retrô lá do primeiro filme inclusive Que eu tenho muito carinho, lembro que assisti logo no dia da estreia, me apaixonei pela trama, não gostei do segundo filme O terceiro é exemplo de 99% de quem assistiu detestei e eis que eu abro a internet hoje e vejo essa notícia de que Nós teremos sim um quarto filme, seria a tentativa de salvar tudo que não deu certo lá naquele primeiro Que inclusive nesse review que eu fiz aí o mês passado eu explico porque não deu certo Mas também tem um review aqui no filme 3, também posso estar linkando aí para vocês se aprofundarem Bom, resumidamente, pelas notícias que nós temos aqui, diz exatamente o seguinte A página do IMDB, que na verdade é um site oficial de todas as produtoras Você tem que fazer um registro nesse site, ele é automaticamente otimizado Quando você faz o registro de um filme, de um roteiro, eles estão todos lá nesse site do IMDB Você pode procurar aí, com fichas técnicas, detalhes, fotos, produções, fichas técnicas de atores, diretores, enfim Foi atualizada no dia 8 de maio e trouxe o anúncio de que o roteiro do longa, ou seja, de Olhos Famentos 4 Já foi até mesmo concluído, embora nós não tenhamos detalhes ainda A produção ficará por conta de Kirk Dâmico, que nada mais é que o dono da Myriad Pictures Detentora dos Direitos de Olhos Famintos Bom, vamos lá especular agora O primeiro filme, ele traz ali uma história claustrofóbica de dois jovens que estão ali numa estrada E como eu sempre digo, quem nunca teve essa sensação quando pegou uma estrada deserta Dirigindo ou mesmo com alguém acompanhando, ou mesmo com o passageiro De que algo sobrenatural, algo estranho pode acontecer através de um caminho que você desconhece E surgia o mostrão que até então a gente não sabia o que que era Se ele era um serial killer, se ele era um vampiro Se ele era um ser do outro mundo, um extraterrestre E essa tensão crescente que fazia a gente começar a se apaixonar pelo filme a primeira vez que você assiste Até que tem o desfecho, que não é lá essas coisas no final Mas que, enfim, era uma proposta, digamos que, original Ou seja, você apresentar um personagem fora de tudo aquilo que a gente só estava vendo Que era Jason, Fred Krueger e outros serial killers famosos do cinema Que vinham destrinchando todo mundo aí até essa época Então aqui você tinha uma criatura sobrenatural com uma história interessante De que ele desperta a cada 23 primaveras Já o segundo filme, eu não gostei, mas eu não esperava que fosse tão ruim Quando fossem lançar o terceiro, anos, né, depois Afinal de contas, o segundo filme é de 2004, 2003, 2004 Depois de quase 15 anos foram lançar o terceiro filme Ao qual o Vitor Salva, que é o idealizador, diretor, roteirista Que deu origem aí ao Olhos Famintos Tinha cá a proposta de pegar a Trish E trazer de volta pra vingar a morte do irmão Só que ele fez tudo ao contrário Ele se perdeu E isso tem explicação Ele se envolveu num processo Ao qual ele foi acusado De molestar o adolescente lá dos Estados Unidos Um garoto Por outro lado, ele teve problemas de orçamento A atriz, antes mesmo de começar as gravações A Gina Phillips Lindíssima, por sinal Rompeu com ele Existem rumores de que não cumpriu com algumas promessas Que ele fez pra ela Enfim, aí ele teve que remontar o roteiro Trazer o que ele tinha Amarrar com outros atores E só fez lambança E culminou com que na estreia Por causa deste processo Que ele estava sofrendo Ele não conseguiu distribuir o filme Afinal de contas, começou, né, aquela coisa em Hollywood De querer queimar todo mundo que está envolvido com isso Não quero entrar nessa polêmica Vou dizer que é certo ou que é errado Mas enfim Isso culminou com que o filme dele Passasse, acho que, em uma ou duas salas Dos Estados Unidos E depois, rapidamente, caiu na internet No dia seguinte caiu na internet Pra todo mundo assistir E o pior de tudo mesmo A galera odiou O filme, ele não tem pé, nem cabeça Nem tronco Nem cabelo Não tem absolutamente nada É como se, simplesmente Ele quisesse montar um clickbait Pra passar no cinema Coisa que não funcionou Certo? Ou ele já estava comprometido ali Simplesmente Não tinha como voltar atrás Agora, o que a gente espera Desse quarto filme? A gente espera que Seja dado continuidade Naquilo do primeiro Vamos trazer a Gina Phillips de volta Vamos contar a história do monstro Como ele surgiu Mas vamos fazer uma coisa detalhada Uma coisa com cuidado Pra não cair na mesma armadilha Eu até disse Num dos vídeos que eu fiz aqui Que nem mexessem mais Deixassem só o primeiro Mas já que vai fazer esse quarto Vamos lá nas origens Do Jepper's Creepers Vamos contar essa história direito Das 23 primaveras Vamos mostrar as vítimas Que ele fez ao longo do tempo E a ligação que ele teria Com os jovens Do primeiro filme Até que a Gina Phillips Volte lá pra se vingar Que a gente tem um embate épico Entre os dois É isso que os fãs do filme Querem ver Certo? Não é algo só você pegar Ah, vou fazer olhos famintos 4 Tá bom? Mas vamos ver o desfecho disso Bom pessoal Por enquanto então é isso Tão logo eu tenha mais informações A respeito Com certeza Eu vou trazer aqui Pra debater com vocês Do canal Mas desde já Deixe também as suas opiniões A respeito de que você espera De olhos famintos 4 E a gente se vê No próximo vídeo É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve Do botão de inscritos Do botão de inscritos E até breve Do botão de inscritos